Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhores, gostaria de comentar duas coisas com vocês, dois fatos. Trata-se, de fato, violento, trata-se de pessoas desequilibradas e de pessoas bolsonaristas. Tudo dá no mesmo, bolsominio, violência e desequilíbrio combinam. Gilberto Alves Júnior, homem que foi preso após xingar o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, é de Santa Catarina e gerencia uma pousada em Taguatinga, lá em Brasília, que fez descontos para a posse de Jair Bolsonaro. Ele também diz ser amigo do juiz federal Vanisleide Oliveira, responsável pela Lava Jato em Brasília, e teve seu vídeo compartilhado por Luciano Rengue, aquele, o louro José, que apoia o Bolsonaro, dono da van, e publicou, ele estava dentro do avião, começou a xingar o deputado, como é típico de bolsonarista, fica filmando, xingando as pessoas, falando mal, avacalhando com aquele jeito violento, truculento e burro de ser, ele fez isso. Aí quando desceu do avião, foi preso, foi conduzido pela polícia federal para prestar esclarecimentos e chorou. É um chororô danado. Ou seja, não é o machão, não é o cara, por que não enfrentou de frente? Todo bolsonarista é meio assim, é valentão, valentão, mas no fundo não passa de um mariquinha. Gente, vamos acabar com essas fuleiragens. Todo mundo tem que ter sua liberdade de expressão. Não gosta, não assiste. Não gosta, não compartilhe. Mas não fique tentando calar a boca das pessoas, não. Tem muita gente que tenta calar a nossa boca aqui no Critica Brasil. Não gosta, meu irmão, não vê. Mas não tente calar a boca da democracia nesse país. A outra coisa é o seguinte, queria comentar aqui, é de um outro caso, só que esse envolveu morte. Isso tudo porque um escritor, jornalista e escritor Cuiabano, morto a pedradas, era crítico de Bolsonaro. O jornalista e escritor Cuiabano, Marcelo Leite Ferrar, de 38 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira, em um terreno, ou seja, hoje, em um terreno baldio na capital de Mato Grosso, com marcas, aliás, ontem, desculpa, hoje é terça-feira, com marca de pancada na cabeça e afundamento no crânio. Próximo ao corpo foram encontradas pela polícia civil pedras e um bloco de concreto com manchas de sangue. Ele estava desaparecido desde o último sábado, dia 28, quando saiu para encontrar amigos em um bar da região de Cuiabá e nunca mais voltou para casa. Marcelo sempre foi crítico da esquerda, do PT, foi apoiador da Operação Lava Jato, sempre exaltou essas personalidades. Mais de uns tempos para cá, criticou Bolsonaro com unhas e dentes. O que aconteceu? Foi morto e dizem as testemunhas de tudo o que acontecia com este escritor, que ele tinha também seguidores em uma rede social que criticava direto o Bolsonaro e, por conta disso, teria morrido. Em coluna que mantinha no site de notícias políticas Cuiabano, o documento, Marcelo passou os últimos meses focando todos os seus escritos em críticas a Bolsonaro. Seu último artigo data do dia 4 do mês passado. O título é Bolsonaro, o Coringa Brasileiro. E aí aconteceu isso. Gente, são fatos que a gente não deve se calar. A turma do Bolsonaro anda por aí espalhando terror, espalhando ódio e morte. E seu Bolsonaro, assim como falou em campanha, quando aquele baiano foi morto à facada por um bolsominho, disse que não podia fazer nada. Na verdade, ele espalha o caos nesse Brasil. Nós vamos ter paz um dia quando essa turma daí for varrida do Planalto. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. E outra coisa, só para terminar, o livro de Rodrigo Janot lançado, prova mais uma vez que Lula era realmente perseguido. E a defesa de Lula vai usar o livro de Rodrigo Janot, que era procurador-geral da República, que disse que ia matar o Gilmar, para provar a perseguição feita ao ex-presidente Lula. A gente volta amanhã. Beijo para todos vocês. Tchau, pessoal.